Oásis é um lugar que proporciona prazer. Assim como nas regiões desérticas, a Ásia era onde as pessoas paravam, as rotas de comércio paravam para descansar, para se alimentar. Oásis é uma região fértil, em meio a um lugar árido. Então, só de ter a natureza em volta, acho que já se conecta completamente com o conceito. Mas o tempo todo a gente tenta reforçar esse conceito dentro do projeto. Através do espelho da água, remetendo essa questão da água, no meio daquela região árida. O painel simula essas dunas do deserto. Então, o tempo todo que você olha pra ele, está em constante movimento. A gente tem uma premissa muito grande no escritório, que é quando a gente tem uma natureza muito exuberante, não tem porque a gente competir com ela. Acho que ter a natureza em qualquer situação da vida é um grande privilégio. mas eu acho que, principalmente aqui na Casa Cor, que a visita é temporária, acho que é uma grande oportunidade para as pessoas que estão no meio desse caos, dessa cidade, se desconectar por um minuto que seja, quando passa aqui. Eu acho que as pessoas que passaram aqui, de alguma forma, elas descansaram o olhar, descansaram um pouco a mente. Nossa arquitetura, ela foi muito focada em contemplar a natureza, né? Então, desde o primeiro momento que você entra aqui, é muito perceptível que ela está em moldurando todo esse fundo. Ela se abre para a paisagem, né? Então, tudo aqui foi feito para a contemplação da natureza. A posição da cama, essa situação do espelho d'água, onde você pode sentar, colocar os pés na água, e ficar apreciando a natureza. A gente utilizou o mínimo necessário para isso. O imobiliário, ele vem de forma muito pontual no projeto. A banheira, numa posição de contemplação da paisagem, eu acho que o tempo todo a gente reforça isso. Até mesmo a posição do banheiro, qualquer ponto que você está no espaço, você tem essa experiência. Eu queria que, desde que o visitante, quando estivesse vindo pelo percurso, ele tivesse essa experiência de... como se estivesse no deserto. você tem uma situação extremamente árida. No caso nosso, que é essa arquitetura, esse bloco de concreto preto. E quando você entra no oásis, quando você entra no quarto, você tem a sensação de calmaria. Então, um contraste muito grande. E a gente traz isso o tempo todo para dentro do projeto. O contraste é uma característica muito forte do nosso escritório. E isso fica muito evidente aqui no espaço. A gente tem só dois tons aqui no ambiente o tempo todo, que é o preto e esse tom suave do concreto. E esse contraste, ele acontece na obra de arte, essa questão da pedra com o vidro em equilíbrio. O tempo todo isso é reforçado aqui. As luminárias são um desenho nosso, um desenho autoral. A gente ficou alguns anos desenvolvendo as luminárias. Minha inspiração foram as borboletas. Então, as luminárias já existiam nesse processo, quando a gente começou a concepção do espaço. E, de alguma forma, as luminárias tinham que se conectar com esse espaço, elas tinham que se conectar com a natureza. Eu queria que quando elas estivessem instaladas no espaço, dessa sensação que elas estivessem voando em direção à mata. E, até mesmo, reforçando o tempo todo essa conexão e essa ideia de contemplação, a gente criou essa instalação artística que a gente apelidou de cubo infinito, que é um cubo que, a partir dele, você tem infinitas percepções da natureza. Ele está posicionado de forma que, cada ponto que você está no espaço, você olha para ele, você tem uma percepção diferente do espaço e da natureza. Eu sempre tive um sonho muito grande de projetar um hotel. isso tem uma certa até obsessão por hotelaria. Às vezes, eu faço uma viagem e vou ficar três dias e fico em três hotéis diferentes. É uma coisa que eu gosto muito de conhecer, de estudar. Eu acho que a hotelaria vai muito além de apenas se hospedar de forma transitória para dormir, descansar. Acho que a hotelaria se resume a uma experiência. E, quando surgiu o convite para poder fazer a Casa Cor, eu falei, não, por que não projetar algo nesse sentido? E aí que surgiu a ideia de projetar um quarto de hotel, onde as pessoas pudessem vir para terem uma experiência. Então, nossa proposta de arquitetura para a Casa Cor, ela vem nesse sentido. Um quarto de hotel onde eu possa ir, que ele seja dentro da cidade, eu possa me recarregar completamente. A arquitetura pode ser protagonista ou apenas coadjuvante. Ela pode emocionar, ser refúgio ou apenas passagem. Depende de quem a vivencia e onde a vivencia. Hoje, para mim, a arquitetura é tudo. Mas eu a vivo de uma forma privilegiada. E aí Música Amém.